Música Semana passada começamos a ver como é o transporte na Austrália. Um país do tamanho do Brasil com a população da Grande São Paulo. Vimos que as diferenças no transporte por aqui são muitas. O asfalto é bom, mesmo com estradas 100% livres de pedágio. A velocidade máxima para caminhões é mais alta. O faturamento do motorista pode chegar a 10 mil dólares por mês. E o estradeiro pode trabalhar até 14 horas por dia, tendo que descansar apenas 7. Outra característica das estradas australianas é que elas são assim, ó, praticamente desertas. Isso é explicado pela pequena população do país, de apenas 24 milhões de pessoas. Conversando com caminhoneiros locais, percebemos que os postos aqui funcionam como funcionavam os brasileiros antigamente. É tudo gratuito. Nós comprimimos um pouco de combustível. Nós gastamos uns dois mil dólares em combustível hoje, com três truques. Segundo ele, os postos estão sempre abertos e sempre tem vaga. Não é preciso pagar nem para estacionar, nem o banho. Além de tudo, existe uma área separada para o caminhoneiro. Mas além dos postos, tem mais. Uma coisa interessante aqui nas estradas australianas é que essa aqui é uma rodovia pública, ou seja, não tem pedágio. Mas a cada tantos quilômetros tem um ponto como esse, que é um ponto de parada. Ele é muito simples. A gente saiu 10 metros da rodovia e ele só tem ali um banheiro e um espaço para parar, como esse caminhão aqui do lado está parado. Mas isso é o suficiente para o motorista parar um pouquinho, relaxar, esticar as pernas, ir no banheiro e acordar. Tudo isso é para evitar os acidentes com motoristas cansados na estrada. Ao longo da rodovia, diversas placas avisam quais os próximos pontos e qual a distância entre eles. Dificilmente você roda mais de 40 quilômetros sem passar por um. Aqui também existe a filosofia do stop, revive, survive, que em português poderia ser algo como pare, acorde, sobreviva. Essa filosofia pede aos motoristas que a cada duas horas parem para um pequeno descanso. Muitos pontos e postos servem café de graça para o caminhoneiro ou pelo menos com desconto. Com rodovias assim, sabe qual é o maior problema enfrentado pelos carreteiros? Segundo este motorista, é achar comida boa. Este é o maior desafio. E aí, parece com o dia a dia que você vive nas estradas brasileiras? Mas a verdade é que existe um perigo maior sim. São os animais na pista. Como o país é pouco desmatado, são muitos os animais. Cangurus mortos são vistos aos montes na beira da estrada. Por isso, a maior parte dos caminhões tem um mata-canguru na frente. Os que rodam pelos territórios do norte precisam de estruturas ainda maiores, para segurar touros e vacas. Talvez por isso, vejamos aqui algo muito comum também no Brasil. As cruzes na beira da pista. E é aqui que começam as similaridades com o nosso país. Por exemplo, embora sejam poucas as balanças, o peso dos caminhões australianos também é medido por eixo. E a multa para quem está com excesso é salgada. Segundo o Damien, que também já rodou nos Estados Unidos, onde todas as estradas são asfaltadas, na Austrália, assim como no Brasil, quem transporta para o agronegócio enfrenta estradas de terra e longas jornadas no meio do nada, onde você reza para não perder um pneu, porque não vai ter sinal de celular nem pessoas para pedir ajuda. A Austrália também era conhecida por suas combinações quilométricas. Quase trens, mas os motoristas nos contaram que hoje, o máximo são três implementos. E mesmo assim, só em locais específicos. Mas no interior, onde não há fiscalização, os motoristas chegam a engatar até cinco carretas, levando 200 toneladas. Deve ser o jeitinho australiano. Tem outra coisa que não muda em quase lugar nenhum. Os sacrifícios que essa vida requer. Ele diz que nunca formou família, pois acha que a profissão não é própria para isso, que fica seis dias por semana longe de casa ou mais. E que ser caminhoneiro não é só uma profissão, é um estilo de vida. Pois abre-se mão da família, dos amigos, das saídas de sexta-noite e muitas outras coisas. Então, precisa estar no sangue para dar conta. Semana que vem, vamos entrar em Sydney, a maior cidade australiana, e conversar com caminhoneiros brasileiros que rodam por lá. Se você não viu a primeira matéria da série, pode assistir em nosso site ou no canal do YouTube. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto. Dê uma olhada aqui nesses outros vídeos também, porque eles são importantes para o pessoal da estrada. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho